Olá, você está no Conquista em Resultados, eu sou Gil Carvalho e hoje vamos fazer o unboxing dessa Action Can, a Action Can Go Sports 4K. Vamos lá! Muito bem, essa câmera aqui é uma câmera bastante conhecida aí pelo pessoal que quer comprar a sua primeira câmera de ação. Se você for lá naquele site famoso aí do mercado brasileiro que vende bastante produto, você pesquisar lá por filmadora, câmera de ação, câmera para capacete, Action Camera, Action Camera Sports, enfim, por todos esses termos, principalmente esse termo filmadora, você vai encontrar este produto aqui. Então hoje nós vamos fazer o unboxing dessa Action Can que é, teoricamente, 4K e depois em outros vídeos faremos comparação dela com a Eken H8R que tem aqui no canal também, review desta câmera, a Eken H8R. Então vamos ao unboxing! Muito bem, abrindo a caixa, nós vamos encontrar a Action Can dentro de uma case que eu já vou mostrar mais na frente para vocês. E aqui uma série de acessórios para acompanhar a sua Action Can. Eu vou colocando eles aqui, vou contar a quantidade só para vocês terem noção. Muito bem, ao todo você vai ter então de 15 ou até mais, porque se você considerar que aqui, por exemplo, tem 3, aqui tem mais uns 3 acessórios e suma, tem no mínimo 15 mais um manual. Mas eu não vou destrinchar todos, vou pontuar os mais importantes, né, que é este aqui, o suporte que você pode colocar ela e depois colocar em uma manopla, suporte para guidão de bicicleta, que é legal também, essas tiras ou essas braçadeiras de velcro que ajudam para você fixar em capacete de bicicleta, que é bem legal, e você já estava esperando, os fixadores para capacete. Tem um cabo USB com a fonte para você carregar a sua câmera, que é bastante importante. E tem esses suportes aqui, que são uma espécie de suportes universais, que servem para você adaptar ela em várias circunstâncias. Muito bem, eu não vou me alongar muito aqui nessa questão aqui dos acessórios, que vocês viram que são muitos. Se você tiver interesse em saber como utilizar cada um desses acessórios aí, deixa aí nos nossos comentários para que a gente possa fazer um vídeo específico dos acessórios. Vamos ver agora a câmera. A câmera já vem nesta case, a prova d'água dela. Você tem o suporte com esta base que você pode utilizar encaixado, principalmente naquele suporte de capacete. Eu vou abrir a case, ela possui uma trava aqui, que eu pego, destravo aqui, e nós tiramos então a nossa Action Cam Go Sports. Ela é bem parecida com a Eken H8R, que eu já comentei no início do vídeo. Apenas algumas diferenças de botões. Tem aqui as entradas para USB e Micro HDMI. E você tem aqui o display de 2 polegadas LCD. Na frente você tem o botão liga e desliga, e aqui em cima o botão de disparo. A câmera já vem com a bateria instalada. Ela fica aqui no compartimento de baterias. Mas você precisa dar uma carga prévia nela, para que ela passe a funcionar. Essa câmera está com preços no mercado brasileiro variando de R$ 110 até R$ 400. Tem que fazer uma pesquisa porque existe uma versão dela que não é original. E por isso é mais barata. Eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing da Action Cam Go Sports. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. E não esquece de falar se você quer um comparativo dela com a Eken H8R, tá ok? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.